Entrei num bar Com desejos de bebê Somente para esquecer Que não queres lembrar Bebo por perder a esperança Da sorte que o mundo me nega Com a sede da vingança Só a vida me sossega Se um homem é embriagar É aos olhos quem passa Um corpo abandonado Vivendo a sua desgraça Mas essa alma vencida Entrega ao vício a loucura Encontra numa brisa Tudo aquilo que procura Eu procurei Ser feliz não consegui Tudo que tinha perdi O que foi meu já nem sei Ao lembrar o que já tive Bebo e vou esquecendo A gente pensa que vive E afinal vai morrendo Um homem é embriagar É aos olhos quem passa Um corpo abandonado Um corpo abandonado Vivendo a sua desgraça Mas essa alma vencida Mas essa alma vencida Entrega ao vício a loucura Encontra numa ruvida Tudo aquilo que procura Tudo aquilo que procura differe Que procura Dudu Obrigada Obrigado.